Seu governo, o seu estado russo jornalista, a beletá o que autocrítica, vai lhe a luz. E a celebração, a liberdade de imprensa, vai dar a rua, né, primeiro-ministro, com relação na Guzmão, no mosto-presidente da República, Zé Ramos Horta, lhe russe mensagem, congratula o jornalista, Sira, no russo, a beletá o que autocrítica, vai lhe a luz, importante e afundamente a investigação. Não é lorão 16 de outubro, né, deve sair no lorão nacional, a liberdade de imprensa. Nós unem e o estado democrático e a BNBD, imprensa sai um fator importante para a democracia, para os direitos humanos, no mosto, para a estabilidade, paz e segurança. russo, do jornalista, Sira, atores, bambus e no ver, temene. O melhor é o mundo, fake news, mudou e oi, social media, estragativo, neirune, timor-oeste, russi, imprensa, ime ruto, jornalista, Sira. Boca, valores de dia, a triferne, liberdade de imprensa, criação do estado, democracia, valores universais, direitos humanos, o zaneudo. Tem que investigar o lucro, como foi encolhida, investiga o lucro, como foi a querem. para ver o tweet, deite, botar uma moça mãe, e da carma, de net, só e tu, só e sai, e nem lá os imprensa, nem social media. da liga, e da liga, a liga, o gato, critica, mas tem que ir a fundamento, também a democracia, nessa negruna, e a fundamento, do nosso, também nem a ideia, investiga o lucro. Quando a investigação, foi a uma, bases, mas itaá, o crítica, tem que ser. Também nem a defende, o estado de direito democrático. Parabéns bem em mim. Avança no fatim, mas, a dia, e me neguí, no fatimba. A cor de morte, não dou muito a mãe. Ao algum foco, parabéns, bem, jornalista, ser o todo, jornalista da televisão, rádio, print media, mídia social, mídia online, bem, em. I'm no autoconfoto, em, em, E, em, em. Profissionalismo, em, em, em. Em. Mas, que enfrenta dificuldades. E, em, informações, em, ought uma, informação importante, entre One Echoby, em, Comic Mang, Também a informação ajuda a Ita a metter-lhe o tão democracia, a metter-democracia o ensa. O Ita é a informação, Ita beli a opinião, Ita beli a opressão, mas o que não ensina para a governação de Apliu para o povo de Amor e de Apliu para a matem, problema boas de arrailaram que aceriam. A gente tem que a liberdade de imprensa e o timor, o todo reconhecido é mundo. A gente tem também a atitude do povo, a atitude do político, o governo. A gente tem a pressão da liberdade de imprensa dos jornalistas. A gente tem a pressão da liberdade de imprensa e o jornalista com a minha coragem. A sociedade civil defende a liberdade de imprensa, as instituições privadas, o todo, nessa universidade. A celebração na liberdade de imprensa, participamos, com a comunidade Balibor, Media Nine, jornalista da indonesia, no Jornalista Timor-Leste, no Asselo Town. João Carlos, Giamen.